De volta já aqui com Bem Assim, vamos dar uma olhadinha no portal Gazeta Web.com, vamos saber o que está acontecendo no nosso estado nesta terça-feira. Olha só, já colocaram aqui manchete, tá gente? Mãe e filhos são executados a tiros por bandidos encapuzados no Benedito Bentes. Vítimas tiveram imóvel invadido e foram alvos de 14 disparos de arma de fogo. Um crime aí terrível, né? Vamos esperar a ação da polícia, vamos esperar a ação da justiça para apurar este acidente, né? Este infeliz acidente. Vamos lá, seguindo, olha só, nesta terça-feira, tá gente? Veículo pega fogo na Avenida José Fadimalo, em Maceió. Foi agora pela manhã. Se você quiser saber mais detalhes, tem vídeo, inclusive, aqui no portal Gazeta Web.com. No Rei Pelé, mulheres com câncer serão homenageadas antes da partida do CSA. A partida é hoje, Marcinho? Hoje é a CSA contra quem? Brasil de Pelotas. Pronto, CSA versus Brasil de Pelotas, Série B. Lá no Rei Pelé e aí mulheres com câncer serão homenageadas antes dessa partida. Que ação linda, né? Esse outubro rosa, ele é muito lindo por isso. São várias ações maravilhosas para dar força, para ajudar essas mulheres que passam por esse momento tão difícil. Seguindo aqui, olha só, interior, tá gente? Agora, São Sebastião. Jovem de 18 anos morre em acidente envolvendo moto e caminhonete. Para mais detalhes, acessa aí o portal Gazeta Web.com. Aqui em Maceió, clima bom, tá? Parte alta da cidade. O homem é atingido por vários golpes de facão e da entrada no HGE. Também seguindo, rachaduras só crescem. Oito meses depois, tremor no Pinheiro segue sem explicação. Isso aconteceu, esse tremor aconteceu em março e até hoje, né? Não se tem nenhuma explicação do que foi que causou. Vários imóveis foram danificados, tá até aqui falando, né? As rachaduras, elas só crescem. Imóveis, o chão, né? Inclusive também do bairro ficou bastante danificado. E até hoje não se tem nenhuma explicação do que é que pode ter causado esse tremor. Para a gente finalizar aqui esse momento do Gazeta Web.com, Jovem é esfaqueado durante discussão em frente à escola em União dos Palmares. Violência no interior, né, gente? Lembrando a você que aqui no portal gazeta Web.com você confere não só matérias nem destaques daqui do nosso estado, não, tá? Também tem celebridades, entretenimento, tem esporte, né? Você que gosta de acompanhar esporte nacional. Tem matérias internacionais também, enfim. É um portal super completo que você pode ficar bastante informado, só ficando de olho aqui. E olha só agora, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui de câmera, vamos para essa, Marcinho. Vamos para o nosso momento de culinária, que eu sei que vocês gostam muito aí em casa. Olha só, para a gente começar, vamos começar com três tipos de hambúrguer vegetariano. Essa opção aí é para você, né, que não come carne, né, que é vegetariano, que excluiu a carne da sua alimentação. Mas dá para inovar também, tá, nos pratos. Vamos lá, joga aí na tela, quero ver. Vamos lá, joga aí. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal